Fala galera YouTube, firmeza aqui quem fala é o OneGamer E bom pessoal, vamos continuar aqui com a sexta parte aqui do detonado de Ghost Rider E bom galera, no vídeo passado a gente enfrentou o segundo sub-boss do jogo, o segundo gigante do jogo O novo tipo né, que é o Earth Elemental, o elemento terra, terra dos elementos, enfim alguma coisa assim E vocês viram que a gente pegou um poder dele que eu falei pra vocês que serviria pra colocar na moto Que é o que a gente vai fazer nesse vídeo e se tanto que esse vídeo vai ser muito foda A gente vai dar uma tunada aí foda na nossa moto E galera, uma coisa que eu quero falar antes é que cara, eu não sei se vocês sabem Só que os cinco vídeos que já tem postado aí pra vocês, eu gravei tudo direto E acabei não sabendo do feedback desse jogo Cara, o feedback dessa série, desse detonado tá muito bom pessoal A gente tá pegando aí mais de 200 views em todos os vídeos do Ghost Rider E de 30 a 40 likes, cara, eu tô gostando muito disso O feedback tá sendo muito bom, tô gostando pra caralho disso Vamos tentar bater uma meta de 50, mano Vamos tentar pegar 50 em um vídeo, cara Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, né No primeiro, tipo, eu tô gravando hoje Acho que hoje é dia 28, hoje é dia 28 do 9 É lógico, eu não vou postar esse vídeo hoje, né, óbvio E o primeiro vídeo teve 43, o segundo 41 E o terceiro 29, né Faltava, faltando um aí pra chegar nos 30 E porra, mano, eu tô muito feliz por causa disso E outra coisa, galera Que hoje mesmo é que dia 28 de setembro O canal chegou a uma marca de 140 mil visualizações, mano É, já tá um número bem alto aí já De acesso, o tamanho do meu canal e tal Já tá, afinal são 140 mil cliques, né, cara Então é muita coisa mesmo E eu tô ficando muito feliz com isso Eu tenho um desafio, né, uma meta Que é até o final do ano pegar 200 mil, viu Só que eu acho que isso é bem difícil, cara Só que, quem sabe a gente consegue, né Mas enfim, pessoal Vamos continuar aqui com essa aventura épica Que vai dar uma tonada ali na moto E vamos nessa! Beleza, então, pessoal Como vocês puderem ver A gente tem pegado a alma de terra E agora, como vocês puderem ver Aí no tutorial Ele vai dar um pulo Só que vocês tem que apertar agora o X duas vezes Que agora ele dá um pulo duplo É esse poder que a alma de terra traz pra gente Beleza, tem várias almas Como eu já falei Tem a de água A de vento, né De ar E uma outra última lá que eu esqueci Só que é bem no finalzinho do jogo Então vai demorar pra caralho pra gente conseguir E esse é o poder que ela nos dá, beleza Que a gente vai ter que tomar cuidado com isso Que nem sempre, às vezes A gente vai poder usar os dois pulos Se não a gente morre, beleza E eu creio que eu vou morrer nessa parte Porque essa parte de moto é fudida, cara É bem difícil mesmo Então, vamos nessa! Vendo pra cá aqui A gente vai ter que começar a dar dois pulos, né Pra uma demonstração, né Do poder novo E vamos nessa! A gente vai... Eita porra! Olha lá, já comecei ótimo Já comecei muito bem, já Já comecei jogando muito bem, né Mas enfim, vamos Vamos aqui se concentrar agora Pra não perder mais vida, cara Eu já comecei ótimo Então, é maravilhoso isso É, velho Quando a gente tá treinando, assim, o jogo Pra tentar não morrer A gente é super bem Agora na hora do vamos ver Na hora de gravar aí Aí a situação muda, né Aí você fica puto da vida, mano Porque tipo, olha lá Eu já tô quase morrendo já E tipo, essa parte de moto tem três etapas E eu já tô quase morrendo Isso que é foda, mano Aí eu vou tentar não morrer aqui, né Porque eu acho que vai ser bem difícil Mas vamos nessa, né Vamos lá Aqui por baixo É muito foda fazer isso Como eu falo pra vocês, ó Às vezes nem é necessário Se usar duas vezes O pulo duplo, beleza Só um pulinho já dá Bom, aqui, mano Essa parte são os mais difíceis, cara Porque esses bichos aqui Os... Os... É, Lilian Os City Beast, né São esses bichos de espinho Eles batem, tipo, muito na gente Tipo, nessa parte que eles estão com essas motinhas Olha lá Eles batem, tipo, dá muito dano Essas partes aqui, na minha opinião De moto, são as mais difíceis Até por causa disso, cara Eles tiram muito dano Quando eles estão nessa motinha É muito dano mesmo E você tem que tomar bastante cuidado, ó Esses Fire Speeder também No meio da pista, velho Trabalha demais, mano Ah, eu tô morrendo de medo de morrer aqui Ah, eu vou morrer Pode ter certeza que eu vou morrer Ah, isso aqui vai dar Puxa, pera aí Ah, eu morri já Se a gente pular ali Esses bichos vão meio que sumir, ó Então a gente vai pra uma Peça etapa aqui da parte da moto A gente ainda tá na primeira, né Tipo, pra gente pra segunda O jogo vai carregar, tal Aquela coisa lá de sempre Eu tô morrendo de medo de morrer Porque minha vida já tá bem menos que a metade, cara Então pode ser que eu morra aqui Mas vamos nessa É, não vamos Pode ser Eita porra Pode ser que a gente tenha sorte aqui, né Ou azar, né A gente já teve azar no começo Do bagulho, né Aí agora a gente vai pra segunda etapa Opa, opa, opa O meu jogo deu uma travadinha aqui, né Beleza Tipo, a imagem em cima da tela Daí agora voltou Beleza, tá de boa agora Bom, aqui a gente tá na segunda etapa Que é a mais fácil, né Acabei de levar um dano Do filha da fusta Do faro-espeito É muito fofo Isso aqui, na minha opinião É a mais curta E é a mais fácil de passar Beleza Segunda etapa de moto Dessa parte De moto, né É, você não deve ter tido muito Mas é a segunda parte Dessa parte Vamos dizer assim, né Então vamos nessa Cara, aqui a gente tem que tomar muito cuidado Tipo, sem a gente cair, velho A gente vai levar muito dano Aí, terminamos Agora a gente vai pra última parte Só que a última parte aqui É muito difícil, cara E é o outro antivíduo que eu tenho Eu não posso super fracassar, não Vamos nessa Aí Vamos indo pra cá, então E ali vai ter um bagulho Só que E assim que vocês É... Fazeram pra aqui É... Fazeram isso Já vem pra cá Nessa rampinha aqui Porque é necessário, né Pra gente poder estar passando aqui Beleza Isso Feito isso, é Tá ótimo A gente passou pra cá E agora vai vir a última partezinha Dessa parte A última partezinha Dessa parte, né Cara, se eu não morrer aqui Eu vou ser um miki, cara Tipo, olha a minha vida Vamos tentar não morrer aqui Vocês estão tentando Tentar dar bastante combo Neles aqui Principalmente atirando Nesses bagulho aqui Os mísseis aqui Da moto dele Pra gente tentar não morrer aqui Porque senão é complicado Se eu não morrer aqui, né Mas vamos nessa Vamos nessa que a gente consegue Aqui, ó Ah, tá até que... Por enquanto tá até que legal, né Tipo, dá medo desses bichos Aqui, ó De se atacar, assim É que eu vou dizer pra vocês Dá muito dano Se você realmente Dá bastante dano Vocês tem que ficar bem longe Desses bichos aqui Mais distantes Mais distantes Possível dele, né Então vamos nessa Cara, é muito foda Nessa parte de moto Realmente Bem caprichada Nessas partes Nesse dane Opa Bate de minal Mano, esses três mísseis aqui Ajuda muito, cara Ajuda demais, mano É tipo... Mano, é o que você mais precisa Nessas partes de moto Esses três mísseis Ele é guiado, velho O único problema é que eles não vão pra três inimigos diferentes Mas tudo bem Aqui, se vocês pulem aqui É, praticamente a gente conseguiu, né, cara Tipo, é só matar esses bichos aqui E isso aí não vai a frente Quem já passa aqui Vamos nessa, então Nossa, eu não acredito que eu consegui, velho Não acredito Ele tem um portãozinho, ó Já era, mano Conseguiu Nossa, velho Mano, eu não sei como que acontece isso, cara Tipo, mano Eu tô passando no último suspiro Como eu falei pra vocês, cara Tá muito foda fazer isso, cara Sempre passando no finalzinho da vida, né Vamos salvar aqui A gente conseguiu passar Ainda bem Achei que não ia passar Porque, tipo A gente tem que ficar com bastante vida Pra passar essas partes da moto Isso aqui é muito foda, cara Então é esse poder da alma de terra, né Que a gente tinha ganhado do Arte Elemental Que é o segundo gigante aí do jogo Depois do Terrosmit e tal, né E aí a gente vai fazer, tipo Metade dessa fase Que eu me falei pra vocês A gente faz uma de moto E metade de uma de andar Porque no vídeo que vem Já vai ter um boss, né, galera Já vai ter o segundo boss Como eu já falei Esse jogo não é muito grande É bem curto Pra falar bem a verdade E... Mas vamos nessa, cara Que senão vai ser foda Beleza Bom, galera Então, como vocês puderam ver A gente deu a volta No cenário A gente foi até lá O Arte Elemental Naquele lugar A gente tem um monte de cristal lá Que a gente matou o Arte Elemental Pela primeira vez E a gente voltou aqui Pra gente... Lembra que tinha aquelas barreiras Acho que na parte quadratonada, né Se vocês tenham lembrado Provavelmente sim Aquelas barreiras que falavam O enunciado lá Que a gente só podia Quebrar elas Se a gente tivesse alma de terra Agora a gente tem, né Só que antes de prosseguir aqui Vamos dar uma tonada, cara Que a gente tá com bastante Almas aqui, né Bastante Orbs Bom, eu sugiro vocês Completarem isso aqui Nos combos fortes Aqui, ó Triângulo, triângulo Quadrado, quadrado Que a gente vai dar um Vai fazer um tornado de forward É muito forte esse ataque Esse aqui Que a gente vai dar um soco no chão E vai dar um, tipo, um choque nos inimigos Vai ser muito foda E um desse daqui, ó Que daí ele vai fazer Aquele ataque lá Mais rápido Se liga Esse aqui, ó Muito mais rápido E ele vai mais distante Entendeu? Então realmente vai ser muito foda E os quentes ganhos do tornado Como eu falei pra vocês É esse daqui, ó Mano, esse bagulho Dá muito dano nos inimigos E esse daqui também É triângulo, triângulo Quadrado, triângulo Esse aqui E outro é triângulo Triângulo, quadrado, quadrado Muito foda, né, galera? Então, mas enfim A gente conseguiu aqui pegar Esses combos aqui Que vão ajudar bastante agora E agora vamos nessa E esse combo aqui, ó Esse aqui vai ser tão útil, cara Tipo, quando tiver um monte de inimigo Ao seu redor Se você fizer isso Ele vai ficar todos eles Direto no bolinha Se for um inimigo fraco Tipo, inimigo normal Sem ser esse gigante Enfim, vamos lá Já vai aparecer outro Earth Elemental Aqui, o segundo Vamos jogar o bagulho Vem cá Aí, quase que eu peguei errado Beleza, pegou ele aqui Já vamos, já vamos Batendo os inimigos aqui Um já foi, né Um Olha que da hora Esse golpe aí É que eu sempre esqueço Como é que faz esse golpe aí De ficar girando a A corrente Mas se eu não me engano É assim, ó Não É, mas é quase isso Vamos nessa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha como é que é O bagulho aqui é louco mesmo Olha isso, cara Olha como é que o bicho ficou Aí, a gente mata ele aqui E esse bagulho aqui É Esses ventinhos que vai fazendo Aí do tornado Vai pegando nos inimigos distantes, cara E isso fica realmente É realmente muito útil, beleza? Então aqui é que a gente pode usar A alma de terra Que a gente tem lá Do Earth Elemental Que a gente matou lá E vamos nessa A gente pode remover aí As barreiras, beleza? Pra gente poder prosseguir aí Com o game, beleza? Vamos lá Beleza Vindo pra cá aqui Aqui vai ter vida Pra quem tiver com pouco E tal, né? Nem perdido ainda Nessa parte Aqui os Orbs Vamos pulinho aqui Agora vai ver pra esse Uns dois Ordemo aqui Vamos vir aqui Atacar a gente A gente vai usando o bagulho aqui Pra ser bem mais fácil Vai ter os Os bichos lá Espinho Olha lá, olha lá Como eu falei pra vocês Olha como é que é foda, cara Já deixo eles no bolinha, cara Isso é realmente Muito útil, cara Vamos pegar aqui Pegando os itens aqui Pra que a gente tá Coletando esses Orbs E a gente quebra Esse bagulho aqui Beleza Cara, vai ser realmente Muito útil Beleza A gente vai prosseguindo Pra cá Como eu já falei Como eu já falei A gente tá voltando, né? Pro Pro Que a gente tava indo A gente foi Só que a gente teve que voltar Por causa da alma Do 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 De Terra Ok, vai ter inimigo também De novo Vamos nessa Inclusive Um Arte elemental Então, ó Aqui, ó Então vamos já Usar o bagulho aqui, ó Porque no modo extreme, cara Não tem como brincar, mano Tem que ser isso aqui Senão Você se pode Beleza Já matamos O outro Elemental Já matamos Esse bicho Temos que ser Que não é fechado Porque aqui Vai ter um Fire Speaker Inclusive Outro Arte Elemental Já, já, mano Então você tem que tomar Bastante cuidado Vai vir aqui Esses bichinhos chatos Também Os morcegos de fogo, né Os Flambets É Quer dizer Flambet Alguma coisa assim Nome desse bicho Vocês estão ligados, né? Apareceu na primeira Quarta Então nada Aqui os Fire Speaker Tem que tomar muito cuidado Não Gosto de fogo Neném Ai, ai, ai Não, não Quase que pega Só vai ter dois Estão já morrendo Já morreram aqui Então já era Aqui Só como Como foi Só dar um tiro Neles E apertar uma olhinha Fica muito mais fácil, né Opa, calma Morreu Aqui vai ter o Arte Elemental Cara, tem que tomar cuidado Cuidado Ai, carai Esse aqui Vão matar normalzão mesmo Mano, esse soco dele Se pega, cara Vai muita vida, mano Vai, tipo Quase metade da vida, velho Então você tem que tomar Muito cuidado Tem que ir defendendo aí Pra não estar perdendo vida Aí, morreu Até que foi bem fácil, né Mas enfim Vamos prosseguindo aqui pra cá E bom, pessoal Esse daí Deve deixar meio estranho Só que o vídeo vai ficando por aqui Por motivos óbvios, né Porque eu falei que no próximo vídeo Vai ter um boss E pra não ficar tão curto assim, né Porque os boss São até que bem fáceis de matar E rápido Eu vou deixar uma partezinha Do final dessa fase, beleza Da fase de um taco Do boss Pra ficar um pouquinho maior No vídeo que vem, beleza Até que os vídeos de Ghost Shark Estão sendo bem curtos, tá No máximo 10 minutos Cada um, né 10, 15, por aí Não foi nenhum vídeo ainda De meia hora, cara E eu acho que nem vai ter Só mais pra frente Que as coisas vão começar A ficar um pouquinho mais longas Depois, beleza E a gente faz o vídeo que vem Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like maroto, cara Vamos fazer uma meta Vamos tentar pegar de 30, 35 Ou 40 likes no vídeo E vamos tentar em algum deles Pegar 50, cara Que eu acho Que é o mais difícil Porque realmente Tá dando bastante feedback O canal Ele tá com quase 800 inscritos Provavelmente você já vai estar 800 inscritos faz tempo Porque eu vou passar esse vídeo Daqui a muito tempo E faltam apenas 16 inscritos Pro meu canal chegar a 800 Tô com 784 Que eu tô gravando hoje Dia 28 do 9 Mas esse vídeo Provavelmente eu tô postado Tipo no dia 8 do 10 Entendeu? No dia outubro E provavelmente lá por aí Que eu vou estar postando esse vídeo Inclusive fazendo especial Já de 800 inscritos Quase chegando a mil, galera Nossa, cara Eu tô muito feliz Tô muito ansioso Pro canal bater logo Essa meta aí De 1k De 1.000 inscritos Que já é É gente pra caralho, mano 800 pessoas Puta que pariu, gente É tipo um colégio Misturado com 3 salas De cinema Lotada, velho Então tipo É muita gente, cara E isso Nossa, cara Me deixa tão bem, mano É muita felicidade mesmo Saber que o conteúdo Que eu estou produzindo Tá realmente atrativo E tô ficando muito feliz Com isso, galera Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Já vai ter o segundo boss do game Se vocês tiverem perguntando O game tem 5 bosses, tá? E é isso, pessoal Até a parte 7, né? Acho que é a parte 7 Isso Até a parte 7 E... Falou!